Tô a 30 metros do céu e tem um cara aqui em cima. Nossa, você vai falando de corpo do caravão. Mano, o corpo do caravão. Fala aí, galera. Beleza, estou aqui no Battlefield 4 junto com a Brunesca aqui num tanque cabuloso. E aí, Brunesca. E aí, gente, beleza? Estamos jogando Battlefield 4 aí. É novo aí pra vocês, né? Tipo, eu e ele jogando, mas é isso aí mesmo. Agora o Battlefield 4 vai estar no nosso canal, no David e no meu. Por causa dos hacks do Crossfire, tá ligado? Crossfire. Quem viu o vídeo lá sabe que eu falei um monte de coisa e por aí vai, né? Fala aí mesmo, velho. Crossfire tá uma bosta, né? Então vamos jogar Battlefield, né? O Bruno terminou de baixar ontem e vamos jogar Battlefield aqui. Vamos ir pra onde? É... não sei, eu acho que vamos pro... Vamos no... ah, não dá pra gente ir lá. Deixa eu ver aqui. Vamos no... no... vamos no A, vamos no A mesmo, que o B tá... 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 o B tá conquistado. Nossa, essa velocidade de... É, aperta... aperta, eu enchei pra ti. Essa velocidade de... Mil quilômetros por hora, né? Deu uma garganta na dor, tá ligado? Deu uma garganta na dor, tá certo. Nossa senhora... Nossa senhora... Ai... 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 sai, sai, sai... Vamos o cara correndo ali, o cara correndo ali, vamos... Não... Vamos correr atrás dele, vamos correr atrás dele, vamos correr atrás dele, vamos correr atrás dele. Ó o de Shotgun, de Shotgun, a distância, ó a distância de Shotgun. A distância que eu matei o cara de Shotgun. Tá focando no telefone. Olha isso, mano, o cara não morre, caralho, velho. Nossa, mano, eu respondendo sem morrer. É, morreu o cara que tava atrás dele, matou nós dois. Vambora, vamos dominar ali. Vai que a gente vai conseguir. Vou respanar no C, velho, vou respanar no C. Vai que agora é o bagulho. Ó os caras ali, ó os caras no morrinho ali, ó. Nossa, maluco, onde acertei o cara? Acertei em cheio. Ó o cara aqui no morrinho, aqui, ó. Aí mesmo. Só que não dá pra nem acertar. Veículo desativado. Ah, o cara vai pra pau aqui, o cara vai pra pau aqui. O cara aqui atrás, atrás, volta pra trás, volta pra trás pra acertar o cara aqui, ó. Aê. O que? É, tem um cara aqui, ó. Ele tá correndo ali, ó, agora. Eita, cuzão. Calma aí. Ó, tem um cara na porta da casinha ali, ó. Matei. Aqui, aqui, na frente, aqui, 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 ó. Ó, spawnou um monte. Ó, spawnou um monte ali, Bruno. Meu Deus. Caralho. Ih, a gente vai acabar perdendo esse tank de novo. Vamos catar, vamos catar, vamos catar ele. Vai, vai. O cara não morreu ainda, véi. Ele entrou no carro, ele entrou no carro. Nossa, moleque. Nossa. O cara enriquece tudo aqui. O outro ali, ó. Tá com o RPG ali, ó. O cara tá com o RPG na frente daquele carro ali, ó. Onde? Eu tô sem munição, véi, no tanque. Onde? Aí, ó. Tem um monte de cara aqui, véi. Ah, nem vi, véi. Vamos dominar, vamos dominar um cara dentro da casinha ali, ó. Eu só hitei nele. Lá em cima do morro. Tem um cara de Red Seeker dando tiro no nós. Vixe, eu não tô enxergando porra nenhuma, véi. Tem um cara costa, volta pra trás. Tem uns caras aqui, ó. É, eu tô vendo. Tem uns caras aqui costa, ó. Não tá dando pra voltar, tem um tanque ali. Tá vendo ali naquele morrinho lá? Tem um sniper lá, ó. Lá em cima, lá. Um sniper lá, eu tô atirando nele. Fazendo a supressão nele. Não, eu vi lá aquele carinha lá em cima lá, né? É. Vamos dar uma voltinha aqui. Aqui lá não dá pra acertar. Vamos dar uma voltinha aqui por cima aqui. Vai que a gente acha alguém, né? Ah, não, não é. Ah lá, 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 dentro da casinha ali, ó. Tudo em eliminação. Eu explico esse helicóptero. Eu explico esse helicóptero aqui. Cara, olha um carro aqui, ó. Ah, do time adversário. Tem que esperar entrar munição no tanque, velho. Eu tô sem munição. Ih, fodeu. Tem um tanque lá. Tem um sniper lá em cima, lá. Nossa, mano. Da onde eu acertei o cara? Ah, eu arranquei 54 dele. Mano, da onde eu acertei o cara? Meu Deus. É, eu arranquei 54 dele. Mano, eu só vi o pontinho da cabeça ali e acertei. Caralho, velho. Aí sim, hein. Tão manjando as paradas aqui já, hein, Bruno. Caralho, você tá mirando pra cima aí. Como assim? Não tô entendendo. Você tá mirando pra cima aí, velho. Não tem nada a ver. O cara coloca a cabeça ali e já era. Matou? Matei. Aí, eu tenho o sniper. Ah lá, um spawn lá, ó. Onde? Dois. Cadê? No ar. Não, mas tem que achar o spawn. Onde que tá? Não, tem que saber onde tá o spawn. Acertei. Tem que achar o spawn deles. Eu vou achar, quer ver? Dá cover aí, eu vou achar o spawn deles. Nossa, puta. Rolou, cara. Dá cover aí que eu vou achar o spawn. O cara matou o saquinho. Ó, tem um cara ali, ó. Aqui, um cara aqui embaixo aqui, ó. Um não, tem três, cara. Quatro? Tem que achar onde... Embaixo aqui, David. Tá vendo aí, ó. Aqui, David. Olha aí, olha aí, ó. David, sai do... Ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo. Nossa, vou matar de pistola nessa distância mesmo. Morre! De pistola! De pistola! De pistola! Calma aí, deixa eu pegar o brinquedinho aqui. Tá de arma, velho? Tem que... Calma aí que a gente tem que achar o spawn deles. Eles tão spawnando aqui, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Acertei. Daquinha. Spawn, cadê tu? Ah, não é não, não é não. Cadê o spawn? Cadê? Tem que achar o spawn aqui, velho. Pô, tem um carro lá atrás, lá, velho. Tem um cara lá em cima, lá, ó. Mano, os caras só papam aqui, o velho. Ah, explodiu o carro lá. Tem um helicóptero vindo das montanhas. Achei um, mas ele... Três caras ali, o que que é aquilo ali? Ih, já era meu spawn. Meu, meu, meu bagulho louco aqui já era. O droide. Opa, tem um tank vindo aqui, ó. Vou até sair já. Vou até sair porque eu sei que o bagulho ia explodir, então vou até sair. Tô achando que é um helicóptero sussinho, velho. Não, é anti-aérea, olha lá, ó. Ó o cara aqui, mano. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. É meu, tem um cara aqui. Morri. Morri, morri. Atrás da gente aí. Ah, tinha mais um. Não, 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 não. É dois. Na hora que eu vi, já era. Não tava aparecendo outro. Esse servidor é estranho. Ah, que morreu. Esse servidor é estranho, dá uma travada quando você morre sem motivo algum. Tipo, do nada assim, você morre. Deixa eu ver, vou pegar o... Vamos no B. Do B, né, vai pro C. Não, não dá pra gente catar o B ainda. Vamos esperar, tem que spawnar. A gente cata o tank. Ih, não vai spawnar nenhum tank. É verdade. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco, são seis. Não, vai spawnar um tank. Vai spawnar um tank ali. Aqui, vai, vai, vai. Falei pra você que é spawnar. Catei. Manjo, velho. Eu tô ligado, Sparanauê. Vamos acatar o nosso objetivo de volta. Tem sniper na montanha, tá? Só pra saber. Vamos no ar lá, que no ar tá cheio. Vou cortar caminho, né? Vamos boicotar o caminho. Dá uma parada aqui pra não visualizar um pouco. Ó um cara lá, ó. Não é não. Ah, lá em cima, lá na casinha, lá. Tem dois aqui embaixo. Tem um sniper ali, ó. Tem um sniper ali, eu vi um sniper. Ele mirou o faroletão dele em mim. Eu vi o sniper. Ele tá na montanhinha ali, ó. Ele tá aqui atrás da caixa aqui, ó. É aí mesmo. Da caixa, ó aí. Não, é da rocha. Da pedra. Eu vou matar ele. A gente vai lá matar ele, porque não é... Olha ali, ó. Ali, ó. Ali é onde eu atirei? Não, aqui não tem ninguém, não. Tem, tem sim, tem sim, tem sim. Ó um ali dentro da casinha ali, ó. Ó lá, matei, ó. Ó o outro aqui, ó. Ó o outro aqui. Ô louco, eu passei com o tanque em cima dele, rapaz. Ô louco, bicho. Eu passei por cima dele com o tanque. Como assim? Para, para, para. Para acertar. Eu acertei. Acertou? Acertei. Caralho, tio. Ô, nada a ver, irmão. Eu passei com o tanque em cima do cara. O cara não morreu. Deve ter que expanar dinheiro. Não, não dá nada, não. Mano, eu posso... Aí. Olha, velho. Aqui, David. Aí, matei. Mano do céu, hein? Por pouco. Capitou? Não. Estão atirando a gente. Fudeu. É, tá. Vamos sair daqui, senão a gente vai perder o tanque. Vamos fugir, vamos fugir. Senão a gente vai perder o tanque, é foda. Ai, mano, helicóptero, fudeu. Ah, não, é antiaérea. Nossa, desativei o veículo dele. Fica aí, aparelho. Mano, matei. Hã? Matei. O nada a ver. Matei ainda, cara. Eu atirei no nada e acertei. Cagão da porra, né? Parei, parei. Vou parar aqui atrás dessa rocha aqui. Um cara lá em cima, lá, correndo. Eu vi. Vamos ver se eu acerto ele daqui. É, daqui eu acho que não dá pra acertar não ali, ó. Ah, é uma antiaérea aquela porra lá, velho. Daqui a pouco a gente fica sem munição. Esse helicóptero tem que levar um chute. Tem um mordeiro lá, velho. Aqui, aqui, aqui. Tem um mordeiro lá. Tem um cara atirando nos tanques da gente aí, ó. Achei, ele tá correndo ali, ó. Cinquenta e oito dá pra gente puxar o tranco, não dá? Oh, tem que, tem que. Não, calma aí que não dá não. Tô sem munição. Tem um cara ali, ó. Não, não é o cara não. É, é, é arma. É antiaérea. Agora apareceu um cara não é antiaérea. Nossa, pegou no morro. Esse jato aqui, mano, esse jato não é do time, não. Olha. Olha o carinha aqui, velho. Ah, não, sai, não. Nossa, errou. Errou? Errou. Sorte, velho. Eu tô caindo, velho. Mano, sorte que ele errou. E tem muito tanque lá, velho. Eu tô sem munição. Dá pra ir lá? Calma aí, que tem um veículo hostil lá. Eu tô sem munição, por isso que eu não tô indo. Agora dá pra ir de boa. Vamos ver se não é ganho. Explosão que deu aqui, ó. Que foda isso aqui, velho. É, aí foda que eu tô sem munição, velho. Ele tá de lado, ele tá de lado. Pode ir, vai, tá de lado. Daí você dá mais dano, né? Nossa, eu explodir o míssil dele, você viu? Um tiro a gente destrói. Fica de frente pra ele. Fudeu, mano. Tem um cara aqui em cima aqui, ó. Tem um cara aqui em cima. Onde? Ali, 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 ali. Fudeu, já era. Explodiu o nosso tanque. Sai do tanque. Toma na granada. Vai, vai, vai. Ah, viado. Tem mais um ali, tem mais um. Ah, matou outra de arma. Tá ali, sniper. Ah, mano, tirei 45. Tirei 55 dele. Morreu. Eu... Manquei nada dele. Vou pegar sniper. Engenheiro, quer dizer. Ah lá, o cara... Nossa, o helicóptero explodiu em cima do paraquedas do cara. Vai, 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 vai spawnar um tanque, quer ver? Aqui que o helicóptero não dá tiro, né, também. É. Olha o helicóptero caindo, nossa. Ali, ali em cima, aqui em cima. Onde? Ali? Tem aqui em cima, tem aqui em cima, aqui, ó. Pé, vai, sobe, sobe ali. Subi lá. Eita, porra, travada que tem, entendeu? Acho que o cara matou. Vê aí. Eu vou dar uma olhada pro lado aqui. Achei um sniper, achei um sniper, achei um sniper. Onde? Aqui, ó. De frente, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tem um helicóptero, dá um tiro no helicóptero aqui, ó. Aí, ali, ó. Ele tá deitadinho ali, ó. Destrói o helicóptero aqui, ó. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, ali, ó, Bruno. Onde? Aí, ó, correndo aí, ó. Aqui. Nossa, que bosta, eu vou atropelar ele, que se foda, tá. Ah, que bosta, eu passei por cima do cara, esse aqui matou, que nada a ver, velho. Aqui, ó, helicóptero, tem um helicóptero aqui, ó. Ó, esse do time aqui. Esse helicóptero tá destruído. É, eu fiquei dando tiro nele, meu irmão. Pra ponta do carro. Bora, por, por, pra guerra, por ver. Estamos chegando Aqui, um cara aqui Matei Aqui Outro ali Outro ali Ali, ali Ali, ali Ali, ali E outro em cima E tem um aqui atrás Aqui, tem um aqui atrás Aqui, ó Aqui, atrás O cara do time Morreu ainda pra ele Acertei, acertei Mata ele, Bruno Mata ele Aqui, boa Boa, mataram já Mataram, mataram Vamos perder o tank Vamos perder o tank Não, é só uma Redseeker, só Uma A gente levou cinco Peraí, eu tô de dinheiro Peraí, que eu tô de dinheiro O problema é esse Para Não, mas o helicóptero foi destruído Mas não foi o helicóptero Foi o cara Você tá vivo Que bom o cara correndo Atrás do cara do time Ele, ó lá Caralho, eu fiquei vivo Mano, eu vi ele Tá com zero de HP Daí aumentou o HP meu ainda Nem sei como Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui Só que não dá pra me subir Ai, meu Deus Ele tá vindo atrás de mim Aqui, ó Aqui por baixo Aqui, ó Acertei Ok, ok, ok Oh, o Insignia Vingador Ah, o Snider Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um Onde? Dentro da casinha Tá dentro da casinha Eu levei a supressão dele Ele tá dando tiro em mim aqui Ele tá fazendo supressão Ele tá fazendo supressão ainda Ele tá lá no morro lá Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Tem um cara aqui em cima Caralho, eu tô carregando Matei ele, matei na faquinha Matei na faquinha Não, que faquinha aqui é, velho Você é louco Vai que o cara vira de frente Já, já revida Já Aí pode ir com tudo, tá ligado Velho, eu dei tiro Nem percebeu? Tava entretido Vamo pra onde? Nós dois juntos é o bichão, rapaz Spawna junto com esse cara do time aqui Que ele tá falando aqui Spawna junto com eles lá Onde? É Spawna tudo junto Isso Caralho, que susto, mano Mano do céu, que que foi isso? Cara, na hora que ele spawnou Nossa senhora Nossa, eu morri pra mim mesmo Caralho, eu morri pra mim mesmo Beleza Tá, tá beleza Tá certo Eu morri Não, nem vou mais pra lá, tá velho Cê é louco Sai fora Nossa, mano Na hora que eu respawnei Levei uns par de tiro Tenta, pô Já levei um susto Nossa Eu vi lá Cara, que isso Estrela O cara me manda a gente Respawna nele Onde que tem uns par de nego Vai tomar no cu Tô viajando de carrinho Pode levar um pouco de dano Bonitinho Tá ótimo Morra A aeronave está aproximando Você saiu do tanque Tinha um Corre, irmão Corre Corre Não vou ter espaço Corre Helicóptero Jatos Tem veículo ali Veículos hostis Vamos correr pra catar aquele cara Vai Corre Isso Levando supressão Da onde aqui, meu irmão Que coisa Que absurdo Aí eu descobri Da onde se levar Uma supressão Eita, porra Tem um cara nas minhas costas aqui, mano Que isso, velho O cara tá nas minhas costas aqui Que isso, velho Puta O cara de sniper Nas minhas costas, velho Não O cara tava de sniper Nas minhas costas E não me matou Eu só olhando Caralho, que isso Eu tô levando tiro de sniper Da onde, velho Que isso É, como assim não explodiu a minha granada Como assim Como assim minha granada não explodiu Se a granada o cara tem Explode a minha não Vem aqui, velho Vem aqui, caralho Vai, 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 irmão Peraí, peraí Não dá pra entrar nisso aqui É só um só Fusão Vai, filhão Corre Corre, filhão Ih, fudeu Tem uma anti-air ali, velho Vai, filhão Eu vou destruir aquela anti-air Que essa porra Que a anti-air está atirando em mim Eu tô de carrinho Aqui é um líder Entrega de suprimentos completos Obrigado, vai Obrigadão, valeu Valeu, mano É que tá bom Dá pra ver o Fox Não dá pra ver o Fox Tem um cara com um carro lá Que é muito louco Eita porra Eu saí do bagulho Eita porra Vem aqui Vem aqui Vem aqui, caralho Puxa Ah, vai ficar querendo Vai ficar precisando Porque eu não gosto de vocês não Vocês são tudo Inner Goonino Caminhão dentro da porra Calma aí Que eu tô tentando um lugar Pra gente acertar Pra mim acertar Ai, o Bang ali Tô tentando achar um lugar Pra acertar lá Já vi onde cê tá Eu vou... Caralho, esse caminhão Muito rápido, velho Na moral, ó 10 mil km por hora Vai tomar no full Aê, agora dá pra acertar lá Ó, tem uma anti-aérea lá Ih, acabou bala Nossa, tirou um de HP da anti-aérea Vai se furei Ah, destruiu Vai tirando Eu destruí a anti-aérea Eu não consegui espalhar no C Calma aí, tem um carrinho aqui Eu vou destruir ele também Vai, vai, vai Destroy, destroy Ah, toma no cu Toma no cu Ué, não explodiu? Aê, moleque Mais um Cadê o T? Vai? Ó um cara aqui, ó Mano, tá difícil acertar alguém Com essa porra aqui agora Ó um carro lá Foi, ó, matei Matei, matei Ah, moleque Tô dando tiro lá no eco lá No charge agora Sai do carro só pra eu respawnar no C Vai, respawn aí Pronto Ai, 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 ai Tinha aérea Ai, ai, ai Repara aí, velho Repara aí que o bagulho é louco O caminhão é muito lento, irmão Não consegue subir, não É muito pesado Tô arrumando isso Muito pesado, velho É muita, muita carga É muita carga pra um caminhãozinho só O cardílio é igual tu caiu Experta aí Eu tô Eu tô indo na no B lá Mano, bugou aqui a bagaça Daqui a pouco o cara me explode com o C4 aqui atrás Tem um cara parado aí de sniper Tem que ver a sertante aí Nossa, acertei aí depois O cara passou Ah, matei o cara ainda Os caras destruíram Os caras destruíram o meu bagulho louco Esse cara eu vou pegar na faca, hein Na faca, hein Ô, Dej, presta atenção Faquinha Vai, quero ver Olha aí Do 9F10 deu uma surra de pica-molio Caralho 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 É kawaii, né A gente tem que falar kawaii Olha o bagulho flutuando aqui É muito louco isso aqui Ô, tô com a sniper lá Que é lá, fodona lá do jogo Entrega de suprimentos completa Nossa, dá pra dar um 360 com essa porra Deixa eu ver aqui mano o cara taca o bagulho em cima de mim velho que é isso valeu por jogar o bagulho em cima de mim e já era parece eu acho que tem um tanque inimigos errou é porque meu míssil fez uma curva que isso que é isso rapaz meu míssil fez uma curva que isso rapaz ó nossa senhora meu deus caralho você é louco que que é foi isso gente é chumbo é chumbo é chumbo é chumbo grosso oi 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 se vai acertar também seria um que o bonito pra caralho né mas eu errei vou catar esse cara que tá descendo aqui ó ele não me viu ainda ele não me viu ainda ele não me viu ele vai me ver ele vai me ver depois nossa meu irmão você é louco tio que é isso um tiro desse na cabeça se não matasse também é pelo amor de deus tem um cara tirando em mim de sniper eu também tenho eu não sei onde tá opa achou um negão ali ó corre em cima dele corre em cima dele time o seu último ali ó essa partida tá muito da horinha velho eu tô atrás do eu tô atrás do c de pontuação a moleque da mão que o onde você tá te ouvir a opa expressão costeira supressão costeira supressão supressão de escola a morri mano na supressão das costas 26 25 barra 6 aí nossa partida tá frenética morreu aí seu boss morreu não me reviver tem um cara aí ó tem um tempo atingido vai vai que a gente mata vai filhão vai filhão aí ó e aí ó é que eu tô atingindo a ele quatro tiros nem mim isso pressão meu é meu é meu mas não lá em cima velho lá em cima de nossa dois granada vai atingir puta ele tá com a gente tem que do lado aqui. Tem aqui um sniper, lá em cima. Eu vou derrubar um, que é? Eu tô 25 barra 9. Ficaria num... 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 Craspire, né? Fica negativo, hein? Eita. Vou atropelar, vou atropelar, vou atropelar! Eita, porra, mina, mina! Nossa, véi! Ah, você quase atropelou ele, eu quase meto ele. Não, não. Eu ia passar por cima das mina ali, véi. Ia explodir o meu tanque, cê é louco? Para aí, eu vou... eu vou entrar no seu tanque. Olha, mano. O seu tanque tá a 80 metros atrás de mim. Aí, mano, tem um monte de gente atirando no tanque aí, ó. Aí, eu perdemos o tanque já. Os caras... os caras nem percebeu que tem gente nas costas deles, ó. Ah, matei os dois ainda. Eu tô comendo, deve ter de olho com uma mão só. Mano, tão borbar... Nossa, borbar de ano. Ah, mano, quem foi viado que se mocou? Ô, tem um cara com um... um spawn aqui no... Aquele bagulho que... Mostra a nossa posição, aquele trocinho lá, como que é o nome daquela porra lá. Acho que é Vivan, alguma coisa assim, alguma coisa do tipo. Tem um sniper também, atirando lá do morro, lá. Nossa, esse sniper tá fodido na minha mão, hein, cara. Eu tô subindo. Ó, ó, um cara ali, ó. Um cara ali, ó. E olha lá, o míssil ficou ativo ainda. Você é louco, cara. Que isso, parça? Que isso, produção? Tô a 30 metros do céu e tem um cara aqui em cima. Nossa senhora, mas onde o corpo do cara voou? Mano, o corpo do cara voou. Você é louco, velho. Que isso, produção? Mano, o corpo do cara simplesmente voou. Ele tá perto do tanque. Morri. Eu também, ele vai morrer. Ah, toma, trouxa! Se fodeu. Olha lá, chamou de hack ainda, que lixo. Nossa. Que da vez. Tipo, ele acertou, ele acertou eu no, no bagulhinho lá, explodiu eu e explodi ele. Ai, cara. Ah, mas é normal, cara. Você tá aí, eu vou spawnar atrás desse aqui. Vai, 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 vamos mostrar. Ai, cheguei, cheguei a ser. Vai, 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 vai. Vamos continuar aqui, o bagulho tá fenético, mano. Partida violenta essa aqui, velho. Eu tô achando que nem me dá tempo de mostrar as minhas insígnias. Eu não tô chamando de hack, tá louco? Matei um cara ali. Do jeito, veio o cara pra cá, porque... Um veículo inimigo... Ó os caras ali, parado ali, rapaz. Em cima da casa ali, ó lá. Eu acertei o cara, mano. O cara matou na facinha. Ah, é o cara do time lá. O cara matou na faca. Aham. Ah, que pena que não dá pra controlar. Eita porra, tanque. Ah, foi helicóptero ainda. Eu estou... Trinta e dois barra dez. Tem um aí, tem um aí, David. Eu morri. Ah, matei o cara. Tomou no cu. Ó, peguei o tanque, mano. Eu vou rushar. Eu vou te dar cover com o tanque. Pera aí. Entendido. Eu vou te dar suporte, David. Pera aí. Eu sei que tu é. Quer entrar? Te dar suporte. Calma aí. Ah, é bom, bom. E aí, beleza? Eu estou de tempo aqui, daí. Eu falo no que tem, daí. Só de boa. Olha o cara de tanque ali também. Nossa senhora. Bora! Pera aí, pera aí. Eu vou entrar na Ina e vai no outro, porque aqui já não tem mais ninguém. Chegamos! Vamos de ré. Não é nem contra o que está lá em cima? Nós é bom motora. Nós é um motora muito bom. Vamos de ré que a gente é bom motorista. Ih, pudeu. Não, não, não. Volta, 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 volta. Não, tem que ter. Não, não foi nem questão do tanque. Tem três carros ali. Tem três. Tanque que ajuda o outro aqui. Ajuda o outro aqui, ó. Sabia o que o do cara, velho. Ganhamos. Ah, moleque! Quanto, quanto? Cadê? 34 barra 11, mano. Vixe, olha aí. Vamos ver o que a gente ganhou de boa aqui, mano. Vamos ver o que a gente ganhou. A gente passou de patente, será? Jogamos de sniper, de tanque, sniper. Ganhei muito de ponto, velho. Eu roupei. Olha, não deu pra mim upar, não. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu aí, Bruno, por nós fazer um vídeo tão épico. Isso aqui foi muito da hora, mano. Na moral, é nóis. Próximo vídeo é pro seu canal, mano. É nóis, é nóis. Valeu aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo aí no canal. Valeu, falou. Eu ganhei quatro patentes. Eu ganhei 22 mil pontos. É isso aí, Bruno. É isso aí, Bruno. É isso aí. Valeu. Valeu.